Depois que apareceram os stories pro Instagram, o Snapchat morreu. Ele morreu, ele morreu, ele morreu, mas ele ficou puto que ele morreu e ele está determinado a voltar. Aí, gente, eu acho que ele vai conseguir. Então, hoje a gente vai falar sobre o Snapchat, o que é, como usa e como você pode fazer pra ter os snaps mais babados da internet. Porque eles fecham por aqui, não é? Então, já aproveita e se inscreve aqui no canal, foca esse sininho pra você não perder nenhuma notificação. Essa não foi pra senhora. Olá! Estou me sentindo toda a professorinha com esse quadro negro aqui atrás. Dá pra que vocês abriam alguma coisa comigo? Vamos ler. O Snapchat é uma rede, como é o direto, é bom. O Snapchat é uma rede social que permite, ela começou permitindo que as pessoas mandassem mensagens super curtas em foto, em vídeo, pro amiguinho. E essas mensagens, muitas vezes, eram ludes, porque essas mensagens eram autodestruídas logo depois de visualizá-las. Depois, o Snapchat fez um negócio chamado Stories, que foi o grande sucesso do mundo inteiro e que foi copiado pelo Instagram, pelo YouTube e provavelmente será um formato que vai, meu, dominar o mundo. O Stories é, assim, uma coisa que super funciona, então, se você não sabe o porquê fazer Stories, se você ainda não está fazendo Stories, pelo amor de Deus, assiste o vídeo sobre Stories, porque você precisa que está fazendo Stories, ok? Mas foi o Snapchat que começou tudo isso, e aí você veio até lá, voltou, todo mundo no Instagram, ninguém mais usa o Snapchat. Mentira, muita gente usa o Snapchat, mas a gente vai chegar lá. E agora, o Snapchat falou, que pariu, tá difícil competir com essa porra, eu vou fazer uma coisa aqui, preciso dar uma complementada aqui, né? Fazer uma coisa. E adivinha o quê? O Snapchat tá super dando uma complementada, tá cheio de recurso incrível. E hoje, a gente vai aprender como usar o Snapchat e dar uma olhada nesses recursos incríveis, que, inclusive, você pode salvar e aí usar nos seus Stories do Insta. Shhh, desculpa, Snap. Mas é verdade. E fique ligado, gente, porque com isso tudo, o Snapchat tá começando a crescer o número de usuários tudo de novo. Eu acho humilde opinião que a gente ainda vai falar muito do Snap, então, não ignore essa rede social. E se você estiver lá no Snap, me segue, eu com a fé. Vamos lá. Lucianar. Vem dar o polar pra Lucianar no Snap. Gente, não. Não foi de propósito. Quando eu fiz o meu Snapchat, eu ainda nem tinha blog, né? A Luciana devia, e aí eu fiz Luciana R, de Ribeiro, que é o meu nome de sobrenome. Quem é que é o Lucianar, e aí eu fiz o MoDai, que é o Olar, que é o Lucianar. Então, vamos lá. Todo mundo abrindo o Snapchat. E a primeira coisa que você vai ver quando chegar no Snapchat é a câmera. Afinal, ele é um aplicativo que serve pra mandar fotos e vídeos, não é mesmo? Então, faz sentido. Lulu Inception. Você vai ver a câmera. Mas antes de a gente fazer qualquer coisa com essa câmera, você sabe o que você vai fazer? Você vai clicar no botãozinho da sua pessoa. Vai adicionar amigos e vai procurar ali Lucianar pra mandar um belo de um olá pra mim. E é assim que você faz pra adicionar todos os seus outros amigos. Você pode, inclusive, se você tiver, tipo, acabou de entrar no Snapchat, tá aquele... Você vai em EdFriends e você pode digitar o nome de usuário dos seus amiguinhos. Ou você pode ir em Contatos, que ele vai puxar todas as pessoas dos seus contatos pra você poder adicionar diretamente do contato sem saber o nome de usuário daquela pessoa. Ou você vai em Snapcode. Gente, Snapcode é uma coisa super legal que o Snapchat também lançou, que foi. Tá vendo esse desenho aqui com umas bodeguinhas em volta? Esse é o meu Snapcode. E se você tirar uma foto do Snapcode do amiguinho e aí subir aqui no aplicativo, você já adiciona o amiguinho na hora. Sem precisar digitar nada, super fácil. Legal. Ok. Bom, vamos começar a usar, então, Lulul Inception mais uma vez. Vamos fazer um Stories. Um Snap, aliás. Oi, gente! Tô aqui ensinando o pessoal do YouTube a mexer no Snap. Afinal, estamos aqui no Snap. Estamos no Snap. Olá, o Snap. E diferente do Instagram Stories, os Snaps têm 10 segundos de duração, então seja breve. Mas se você não quiser ser breve, faz um monte. Tudo bem? Tudo bem? Ok. Fez o seu Snap, pra você mandar pros seus Stories, é só você apertar nessa setinha azul. E aqui, gente, você pode mandar esse Snap para um amigo. Aqui tá a minha lista de amigos, é só que eu clicar em um deles, que o meu Snap vai pra eles. Ou você pode mandar pra a sua Story, que eu vou clicar, e pro Our Story, que é assim, a história geral do mundo aqui em São Paulo. Então, tipo, qualquer pessoa que tá aqui por perto, pode ver a minha Story no nosso Story, que é super legal se você quer ser descoberto nessa rede social. Então, estou mandando aqui pro meu Story e pro Our Story. E pronto, esse Snap já saiu. Agora, vamos falar sobre as coisas super legais que podem acontecer com o Snap. A primeira delas são os filtros. Gente, a Camila Coelho usa um filtro que é meio VHS, meio antiguinho, assim, que toda vez que ela posta uma merda, aqueles nomes pra aquele filme, o meu inbox chora, tem uma mensagem. Então, eu falei, qual é o filtro da Camila Coelho? Coelho não, Coelho. E, adivinha, é um filtro do Snap. Então, pra usar os filtros do Snap, você tem que virar a câmera, pra câmera de selfie, né? Aí, bota o dedão ali, onde tá a sua cara, que vão aparecer todos os filtros. Então, vamos brincar aqui um pouquinho. O famoso filtro do cachorrinho vem do Snap. Mais um famoso filtro da Camila Coelho. Eu não tenho. Todo mundo tem filtros diferentes. Ela tem filtro mar, eu não tenho. Mais uma vez, relegado ao mundo dos meros mortais, não é mesmo? Mas tudo bem, tem vários outros filtros pra gente brincar. E não só filtros. Uma das minhas funções favoritas é essa aqui, ó. Vou fazer uma foto, um selfie. Fiz. E com esse selfie, gente, eu vou criar um sticker pra eu poder usar em qualquer outro Snap. Olha que legal. Tem aqui uma ferramenta de tesourinha. E eu vou me recortar. E, de repente, eu virei um sticker. Olha só. E, gente, esse sticker tá salvo junto com os meus outros stickers. Olha só. Olha eu aqui. Aqui, ó, tem alguns outros que eu já tinha feito. Eu posso criar um mundo cheio de lulus para o desespero de todos. Além disso, o Snap também tem uns filtrinhos mara que você faz assim. São Paulo, Parta, Enem, ó. Tem alguém aí fazendo Enem? Paulista, as estrelinhas. Aí, gente, você super pode vir aqui, fazer o seu Snap super mega mara e mandar pro seu Insta Story. Assim, você vai ter um Insta Story muito mais legal que os amiguinhos, né? E ainda tem um monte de sticker. Olha só. Todos esses stickers que não tem lá no Insta. Gostamos! Então, beleza. Já enchi esse Snap de várias lulus, estrelinhas, coisas anudadas, meu Deus. Vou mandar mais uma vez pro meu Story e pro nosso Story pra galera me descobrir. Tá? Foi. Agora, e se eu quiser ver os Snaps dos amiguinhos? Tô aqui na câmera. É só dar uma deslizada para lá, direito, que aparecem todos os Snaps. Que aparecem todos os meus amiguinhos, aliás. E quando eu clico no avatar de um amiguinho, começam os Stories dele. E daqui é como no Instagram. Tap pra lá, vai pra frente. Tap pra cá, vai pra trás. E se eu der um Swipe Up, manda mensagem. Agora, se eu deslizar com o dedinho pro lado esquerdo, tem aqui o Discover. E aí, gente, é onde tem os Stories de celebridades influenciadores, de marcas, de publicações. Então, o Discover do Snap é horas e horas e horas de diversão. Por exemplo, tem aqui os Stories da Mashable, que é um site de tecnologia e faz isso. Eu amo. Olha só. Tá aqui no Discover. E aí, é tipo assistir TV. Eu amo, acho incrível. Aí, ó. Sai. Vou pra outro. Ó, Jared Leto. Ó, gatinho. Olá. Ó. Júlia Faria. Ó, influenciadores no Snapchat. Por fim, se eu voltar pra câmera e deslizar pra baixo, vai aparecer aqui um mapinha. E isso, gente, é isso aqui que vai fazer os Stories bombar de novo, a não ser que o Instagram vá lá e roube essa funcionalidade. Mas, aqui, eu vejo um mapa. E ao clicar no mapa, eu vejo todas as Stories que a galera tá fazendo aqui em volta. Então, se você tem uma loja ou qualquer negócio que seja num espaço físico e você começa a fazer Stories e ele aparece aqui no mapinha, é um super jeito de você fazer um marketing incrível pra sua loja, seu restaurante, seu bar, seu negócio. Então, não ignorem o Snap. Ele tá pensando em umas coisas super legais. Além disso, tem assim, Shopping e Gatemi. O que que tá acontecendo no Shopping e Gatemi? Você pode ver um monte de gente ali lá no Shopping e Gatemi. Mesma coisa. Ah, Arena Corinthians. Nossa, quero assistir o jogo pra uma galera lá no jogo. Vamos ver a Arena Corinthians. E é isso. Se você gostou do Snap, se você quer saber mais sobre Snap, aprender mais como mexer melhor, todos os outros funcionários da Snap, Snap, já sabe, né? Deixa um comentário aqui embaixo, me falando que você quer saber mais sobre Snap. e me conta se você já usa o Snap, se você gosta, qual é o seu usuário pra ir lá te dar aquele follow bonitão, tá bom? Deixa aqui um comentário. Não esquece de deixar um like nesse vídeo. E se você gosta do canal, meu bebê, se inscreve, toca esse sininho pra você não perder nenhuma notificação e compartilha com os amigos, porque coisa boa a gente compartilha e aqui é só amor, fama e dinheiro na internet. Até a próxima. Tchau.